1, 2, 1, 2, 3 Você cantar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental, o texto, o amor É impossível se fere sozinho O resto, o amor, é tudo menos secundário Sofrer as ruínas que eu tenho E pra te dar É impossível se fere sozinho Na primeira vez, era a cidade Na segunda vez, era a unidade Agora eu já sei A onda que se ergueu a mãe E das estrelas que esquecemos De contar O amor se deixe surpreender Enquanto a noite sempre nos encontrar O amor se deixe surpreender 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 E da luz-lava, é impossível se desculpa Sou rojona pois eu vejo coisas que sou O coração pode entender Fundamental, amor, é impossível que peça por mim O resto, amor, é todo o que eu sei contar São todas as minhas que eu tenho pra te dar Estrelazinho, brilho, é impossível que peça por mim sozinho Estrelazinho, brilho, é impossível que peça por mim O resto, amor, é impossível que peça por mim O resto, amor, é impossível que peça por mim Obrigado.